Amor pelos animais. Essa é a frase que melhor define quem escolheu a medicina veterinária como carreira. Para esses profissionais, esse é um dom. E desde pequenos, eles já sabiam que essa era a profissão que eles iriam seguir. A gente entra para essa área porque a gente gosta muito de bicho, de uma forma geral. Independente de ser pequeno, grande, silvestre, a gente tem um amor por animais, eu acho que diferente das outras pessoas. Paixão de criança, realmente, desde novo, eu sempre, realmente, amor aos animais. Então foi uma área que eu realmente decidi abraçar desde criança. Nunca pensei em fazer outra coisa não, não ser veterinária. Quando falamos em veterinário, todo mundo pensa que eles cuidam apenas dos animais domésticos. Mas o doutor Carlos Sarmento ressalta que a profissão vai muito além disso. E tem áreas que podem beneficiar até mesmo o próprio ser humano. Então você tem outras áreas bem importantes também, como a saúde pública, né? Então, hoje em dia, é muito importante que essas áreas estejam em evidência justamente para a saúde da população. E essa profissão está crescendo cada vez mais. Da mesma forma que todo mercado pet. Mesmo diante da crise da economia do país, o mercado pet, houve crescimento dele na realidade, durante essa queda na economia. Então isso se dá muitos fatores. Dentre eles, realmente, o colocar o animal como membro da família. Leonice é a dona da cadela MEG, de apenas 11 meses. Para ela, é indispensável os cuidados com os animais de estimação. Por isso, ela não deixa de levar a cachorrinha todo mês para a consulta. Quase todo mês ela vem. Porque ela vai fazer 10 meses, aí ela precisa de um acompanhamento. E o acompanhamento é muito importante. É um filho, né? A paixão e o cuidado das pessoas com os animais ajuda a movimentar o setor. Como consequência, ele ganha mais visibilidade. O veterinário Bruno Moura destaca o quanto isso é importante para a profissão. As pessoas têm conseguido observar a importância do veterinário de uma forma mais clara. Não só agente clínico, cirurgião, clínica de pequeno, clínica de grande, de animais silvestres, mas de uma forma geral. Apesar da ascensão do segmento veterinário, o profissional ainda passa por grandes desafios. Quem atua no setor sabe bem das dificuldades. Precisa haver questão de valorização profissional, precisa haver questão do mercado de trabalho. Então, são desafios que surgem, mas com perseverança, com trabalho, com honestidade, a gente consegue galgar espaço na medicina veterinária, consegue subir e alavancar a profissão.